Eu libero sobre a tua vida todo o entendimento do Espírito agora Uma revelação profética do Espírito Santo Sobre a tua vida agora eu libero Eu libero no nome de Jesus Seja ativado no Espírito agora Que o teu Espírito seja Eixe, talabacai, seja ativado agora Aleluia Senhor, eu oro por esses jovens aqui, Pai Eu oro por esses pais aqui, Senhor Eu oro por cada um aqui nessa noite, Espírito Santo Senhor, que os pais sejam modelos Senhor, que os pais sejam modelos, Pai E que os jovens sejam triunfantes Senhor, eu oro para que os pais sejam modelos E que os jovens sejam triunfantes Senhor, que o Senhor venha Que o Senhor venha me extravar essa geração de jovens, Pai Aqui Senhor, que o Senhor venha usar esses jovens tremendamente Senhor, venha fazer através deles Faça através deles nessa cidade, Pai Eles vão começar a estabelecer projetos sociais na cidade Eles vão começar a estabelecer projetos sociais na cidade Senhor, esses jovens vão distribuir comida na cidade Esses jovens que vão cuidar, Senhor Dos foradores de rua, dos dependentes químicos E das prostitutas, esses jovens vão cuidar dessa cidade, Senhor Será o profetismo que esses jovens vão cuidar dessa cidade, Senhor Eles não serão mais ansiosos Eles não terão mais que procurar o que fazer Porque eles terão propósito e destino Será o profetismo que esses jovens terão propósito e destino, Senhor Eles vão receber o encargo dessa noite profética Eles não terão mais que conseguir dormir direito à noite, Senhor Eles vão passar as noites contigo, Senhor Esses jovens vão passar as noites contigo, Senhor Pede-me que te daria as nações por herança E a terra por tua possessão Senhor, libera as nações Libera as nações Senhor, eu guardo esses jovens de oração agora, Senhor Senhor, eles são guardados com a indalacíbia Na fotografia, na prostituição Senhor, eles são guardados da soberba, da vida, do orgulho Está o de fé, está a arrogância, Senhor Eles são guardados agora na droga que são, Senhor Que eles venham a conhecer sua mente com as coisas O propósito e destino Propósito e destino Terminado Processo, ciclo Em nome de Jesus, Senhor Eu oro para esses jovens nesta noite, Senhor Espírito Santo que eles saiam daqui com o encargo do profeta, Senhor Em nome de Jesus, Senhor Em nome de Jesus, Senhor Amém Amém